Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. No vídeo de hoje, trago para vocês a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Após o duro duelo no meio de semana, quando venceu o Grêmio em partida da ida da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo volta a entrar em campo neste sábado 29 para encarar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 21h, horário de Brasília, no estádio Independência. Contra o Grêmio, o Flamengo não contou com Davi Luiz, Ayrton Lucas e Pulgar, todos lesionados. Além disso, Gerson ficou de fora por estar suspenso e tem retorno certo diante do Atlético neste fim de semana. Entretanto, os outros três ainda geram dúvidas e não podem jogar neste sábado. Em contrapartida, quem deve ser relacionado depois de um bom tempo é o lateral-direito Mateuzinho, que não entra em campo desde março pelo Campeonato Carioca. O lateral vem treinando bem e, desse modo, já está apto a voltar a jogar. Com isso, a provável escalação do Flamengo para esta partida deve ter Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan, o Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique ou Cebolinha e Gabigol. Então, galera, esse é o vídeo de hoje para vocês tenham gostado. Se gostou da provável escalação do Flamengo, comenta aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o seu like. Valeu e fui!